Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Os dias de preceito variam de país para país. No Brasil, são quatro os dias santos de guarda, que são o dia 1º de janeiro, que é o dia de Santa Maria, Mãe de Deus, o dia de Corpus Christi, o dia 8 de dezembro, que é o dia da Imaculada Conceição de Nossa Senhora, e o dia 25 de dezembro, que é o dia do Natal do Senhor. Esses quatro dias, independentemente do dia da semana que caem, assim como todos os domingos do ano, devem ser santificados por todos os cristãos. E o que significa santificar o domingo e dia santos de guarda? Significa participar dos atos de culto da religião, ou seja, da Santa Missa, participar da missa inteira, com piedade, com atenção, com devoção. Não estão obrigadas as crianças que ainda não atingiram o uso da razão, embora mesmo estas seja muito conveniente que elas, desde a mais pequena idade, participem com seus pais ou responsáveis para que possam aprender a adorar a Deus e a bem participar do santo sacrifício do altar. Também ficam dispensadas as pessoas doentes que não podem não comoverem-se para poder participar da santa missa, ou aqueles que só a muito custo poderiam fazê-lo. E também, claro, as pessoas que não têm missa na sua cidade ou na sua região. Estes não têm como, então, cumprir pela falta da oportunidade. As pessoas poderiam ser incluídas também nesta lista, as pessoas que, por força do seu ofício, por força do seu trabalho, têm que fazer um plantão durante todo o domingo, como é o caso de alguns médicos, enfermeiros, policiais, alguns bombeiros e alguns plantonistas de socorristas e assim por diante. Mas somente aqueles serviços essenciais à vida. Então, estes também deixam de ter obrigação se tiverem de plantão durante todo o domingo. Também nos ordena o terceiro mandamento da lei de Deus. Nos ordena santificar o nosso dia com a busca do conhecimento de alguma coisa útil à nossa fé. Por exemplo, a leitura da Sagrada Escritura, ou do Catecismo, ou da Vida dos Santos, ou de alguma outra obra, de algum outro livro que auxilie no conhecimento da nossa fé. Também serve assistir à Vida dos Santos, escutar palestras espirituais e assim por diante. O que nos ordena mais o terceiro mandamento da lei de Deus? Nos ordena também o descanso do corpo e da mente. E também nos ordena, o tanto quanto possível, fazer alguma obra de caridade, alguma visita, alguma coisa que possa ser em benefício do nosso próximo. Estas são as ordenanças do terceiro mandamento da lei de Deus. E o que proíbe o terceiro mandamento da lei de Deus? O que está nos proibindo o terceiro mandamento? Nos proíbe o trabalho servil. O que é o trabalho servil? É um trabalho pesado. É o trabalho que cansa o corpo. Então, no domingo, não é dia de trabalhar, salvo aqueles serviços essenciais os quais aqui mencionamos. Não é dia de plantar ou colher. Não é dia de comprar ou vender. Não é dia de fazer faxina geral na casa, de lavar roupa e assim por diante. Trata-se de um pecado grave. Para se ter a ideia da gravidade desse tipo de transgressão, basta ver como no Antigo Testamento era tratado. As pessoas que transgrediam o dia do Senhor, fazendo trabalhos servis, tinham a pena de morte por apedrejamento. Hoje, não há pena de morte por apedrejamento para quem trabalha no domingo. Mas não deixou de ser uma ofensa grave a Deus. Portanto, vocês que têm o costume de ir a shopping e fazer compras, saiba que isto é um pecado muito grave e que muito ofende a Deus. Ir a shopping e fazer faxinas gerais, plantar, colher, fazer trabalho servis, não se deve fazê-lo. Salvo quando, por exemplo, você vai fazer um ato de caridade. É diferente. A pessoa teve a sua casa, foi destelhada por um vento. Nós vamos ali a juntar para poder ajudar a arrumar aquela casa. Isso é diferente. Mas um trabalho servil, buscando o lucro ou coisa semelhante, não deve ser feito. Pode ser feito o trabalho intelectual, o estudo, mas mesmo assim é com moderação. Porque como diz a ordenança, como diz a determinação do terceiro mandamento, também deve descansar-se o corpo e a alma. Portanto, não se deve ficar o dia todo estudando. Se pode dedicar uma parte do dia a isto, ou mesmo ali ao estudo das coisas de Deus também. Não é pecado a pessoa ir passear. Não é pecado a pessoa ir a um restaurante, porque a comida feita, a comida pronta, pode ser contada entre os serviços essenciais que servem aos viajantes, aqueles que, por alguma razão, não podem fazer comida em sua casa e assim por diante. Isso pode ser feito. Mas não se deve fazer compras no domingo, de itens alimentícios ou de limpeza, etc. Pode-se ir comer em um restaurante, mas não ir fazer compra, ou shopping, ou supermercado. Há outros seis dias na semana onde isto pode ser feito. Nós temos que nos organizar de forma que não venhamos a transgredir a lei de Deus. É importante lembrar a todos os católicos também que a missa dominical, a missa dominical, assim como nos dias de preceito, os dias santos de guarda, ela deve ser participada de maneira inteira. Por isso, não devem chegar atrasados. Devem participar da missa inteira. Chegar antes, para preparar-se espiritualmente. Se chegam atrasados na santa missa, se for por motivo banal, se for por motivo fútil, cometem um pecado. E se chegam depois do ofertório, então não se cumpriu o preceito. Aí torna-se um pecado grave. Portanto, procurar participar da missa inteira. Inclusive, vai ser complementado este mandamento com o primeiro mandamento da igreja. Participar, ouvir missa inteira, assistir missa inteira, aos domingos e dias santos de guarda. Também é importante dizer que a missa na televisão não substitui a tua presença na igreja. Há pessoas que assistem uma, duas, três missas na televisão e pensam que, então, está com o preceito cumprido. Não é verdade. A missa na televisão pode ser útil aos doentes e mesmo às outras pessoas que já tiveram a participação presencial. Mas não em substituição da santa missa. Também é importante dizer que celebrações da palavra não substituem a missa. Embora possam ser muito úteis às pessoas que não têm missa em sua região, não têm missa em seu lugar. Mas não constitui um pecado mortal faltar a celebração da palavra. Entretanto, é um pecado mortal faltar a santa missa àquelas pessoas que podem participar. Assim está ensinado no Catecismo da Igreja Católica. Faltar missa dominical, repito, é um pecado mortal, é um pecado grave. Se o é por preguiça e comodismo. Se está doente ou se não tem missa na sua cidade, claro, Deus não exige aquilo que a gente não pode cumprir. Mas faltar a missa por comodismo, por preguiça, isto é um pecado muito grave. Porque é uma falta de respeito muito grande a Deus. Aliás, é importante lembrar a todos que os mandamentos não são sugestões, não são conselhos, dez conselhos de Deus. Não. São mandamentos. É aquilo que o nome diz. Deus está mandando. E se Deus está mandando, cabe a nós obedecermos. A não obediência à lei de Deus constitui um desrespeito. E quando é numa matéria grave, como é o caso da santa missa, quando é numa matéria grave como esta, esse desrespeito, essa desobediência, constitui, portanto, um pecado mortal, um pecado grave. Aliás, é importante lembrar também, segundo os institutos de pesquisa, em média, apenas 5% dos católicos participam da missa, da missa dominical. 5%. Isto significa que 95% em média, 95% dos católicos, estão desprezando esse preceito divino. A maior parte deles desprezando, podendo, ou seja, podendo participar, não participam. Também é importante dizer que missas durante a semana não substituem a missa dominical. Se você for à missa segunda, terça, quarta, quinta, sexta, não substitui a missa dominical. Ainda que você fosse em muitas missas, o preceito é dominical. Ou seja, diz o mandamento, guardada do domingo. Algumas pessoas vão para a fazenda, participam da missa na segunda-feira, e pensam que isto está cumprindo. Outros participam da missa da família, ou esta missa na segunda, ou na terça, ou na quarta, e acham que aquilo é uma forma de substituição. Não é. Ninguém tem a obrigação de participar da missa durante a semana, embora é muito útil que o faça. Não há nada maior que um ser humano possa fazer do que participar de uma missa. Mas a obrigação, o preceito, é dominical. É importante que todos, então, recordem-se disso. E ajudem os outros também a se recordarem disso. É muito sério isto. Quantas pessoas estão vivendo em estado de pecado grave, estado de pecado mortal, e desprezando a lei de Deus, desprezando a Deus, não observando os mandamentos. Aí, se a pessoa não souber que isto é um pecado, só o fato de ela não souber, ela já está pecando. Porque todos os cristãos católicos têm a obrigação de conhecer, ao menos, o básico da sua fé. Ou seja, os mandamentos, os sacramentos, a profissão de fé. Isso é coisa básica, elementar. O não conhecimento disso já constitui um pecado grave. Portanto, trata-se de uma ignorância culpável. Ou seja, algo que a pessoa tinha a obrigação de saber. Aí é importante, irmãos. Evangelizem. Ajudem as pessoas a conhecerem a Deus e a lei de Deus. Porque, como diz o profeta Oséias, o meu povo se perde por falta de conhecimento. Levem essa catequese às pessoas. Ajude as pessoas a entenderem que é nosso dever, como diz a missa, o prefácio da missa, é nosso dever e a nossa salvação. Honrar a Deus. Buscar adorá-lo. E naquele dia que ele estabeleceu, ou seja, o domingo, e as festas de preceitos. Peçamos à Santíssima Virgem que nos ajude a mantermos o nosso coração em Deus, buscando fazer tudo aquilo que Jesus mandou. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. 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 Tchau.